Gente, estamos aqui no anel, na ponte aqui, no meio das duas pontes, é Pontal do Araguaia, certo? Aí eu mostrei para vocês aqui um pouquinho do movimento da cidade aqui, né gente? E a gente vai dar uma olhada também, até lá no anel viário. Vamos ver como é que está o movimento aqui, gente? E ver como é que está a situação dos caminhões lá no anel viário. Os caminhoneiros lá estão sofrendo, hein gente? Com aquela situação do asfalto. E agora, me parece que a empresa começou a trabalhar lá no asfalto agora. Eu vi uma reportagem que eles estão já dando uma reformada do asfalto que está com defeito, né gente? Mas mesmo assim, vamos dar uma conferida, vamos dar uma olhada lá, gente? Aí. Vamos dar uma olhada, gente. Vamos andar um pouquinho aqui, ok? Vamos... Eu vou pôr o capacete aqui, gente. E vamos dar umas voltas aqui, agora para a gente ver como é que está o asfalto da cidade. Andar um pouquinho na cidade, certo? É isso aí, vamos dar uma olhada aqui. E aí E aí E aí E aí